Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o que é a Faculdade de Filosofia à Distância. Bem, por volta de 2017 eu comecei a fazer Filosofia à Distância, pela faculdade. E como é que é estranho? Eu vou de 5 em 5 meses, por aí, fazer uma prova, algumas matérias. Recebo o conteúdo tudo online, pelo portal, pela plataforma de estudo. E o que é estudar à distância? Estudar à distância você não vai ter professor no seu pé, é você com você mesmo. Você vai ter que aprender a administrar seu tempo. Seu tempo tem que ser administrado. Você é responsável por você. Você é responsável pelo seu conhecimento, pela sua absorção de conhecimento, pelo seu processo formativo. Você é responsável por aquilo que você estuda. Você tem que fazer aquilo que manda, aquilo que está mandando fazer. E as matérias é normal, é um bom curso presidencial. Porém, você não vai ter contato com... O contato não vai ter contato físico com... Não com as pessoas que estudam a mesma matéria, mas tem um fórum de estudo que você digita lá, debate sobre as coisas. Todo mês manda uma matéria específica para você estudar. Você estuda, lê as apostilas, lê os materiais de referência. Depois de dois materiais de referência, você faz algumas atividades. Valendo quatro pontos, no maior de quatro a três pontos por aí. E a Faculdade de Filosofia vale o mesmo. Tem um diploma, uma licenciatura que eu estou fazendo. Tem o mesmo... Tem o mesmo peso de uma faculdade presidencial. E a Faculdade de Filosofia online, ela é mais flexível. Por quê? Porque eu não preciso me deslocar de minha cidade até a cidade aqui perto, chamada Almenara, que é 70 quilômetros de distância. Mas isso eu deslocasse todo dia. Então, toda uma vez por semana, tem que pagar um ônus para ir lá, tem que pagar a faculdade para ir lá na Almenara fazer prova e tal. Ou então estudar, ver uma aula presidencial. Então, a parte boa da Faculdade de Filosofia à distância é que ela é flexível, você estuda em qualquer lugar. As matérias estão ali. Você faz o seu tempo, você administra o seu tempo. Você busca conhecimento por si próprio. Você se torna quase um autodidata. Você mesmo transforma o seu mundo. Você não tem professor. Passando as ideias dele, mesquinha. Mas é você ler com o YouTube, com aquilo que é oferecido na plataforma de estudo, com livros que você lê, você desenvolveu seu próprio conhecimento. Aí você pode perguntar. Ah, mas não tem ninguém para conversar comigo e tal. Isso usa o fórum, o estudo. Ah, fazer filosofia é um negócio que é do debate. Pô, debate com você mesmo. Lê, escreve o que você está aprendendo. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei do curso de filosofia à distância. Prazeroso. Gostoso. Eu estou no quarto semestre, indo para o quinto. Satisfeito com aquilo que eu estou fazendo. Feliz. E é uma coisa que eu gosto. Quando é uma coisa que você gosta e faz à distância, então não tem dificuldade. Só você reservar praticamente por semana, seis horas, seis a doze horas ou dez horas por semana de estudo, que é o suficiente. Queria dedicar mais? Dedica. Seis a dez horas de estudo por semana vai dar em média o quê? Vamos colocar dez horas? Quarenta. Quarenta horas por mês de estudo sobre a sua matéria, sobre a sua área, sobre aquilo que eles mandam. Então é um estudo contínuo. Agora, se você já é acostumado, aquele negócio, aquele negócio desde lá, a pré escola, o prézinho, ter professor no seu pé. Eu nunca gostei do professor no meu pé. Nunca gostei. E também eu era um preguiçoso aluno preguiçoso. Mas se você é acostumado a querer um professor ali para te dar tutoria, para te dar ajuda, então faça a presencial. Mas ultimamente está tendo, mesmo a presencial já está tendo, acho que se não me engano, vinte a quinze por cento da matéria tem que se aderir à distância, aquilo que você faz em casa, dentro de seus padrões, dentro de seus limites. Mas isso aí é só uma faculdade de filosofia, isso tem um meio peso numa faculdade presencial, a licenciatura. Na faculdade de filosofia, na licenciatura, você estuda muito pedagogia, psicologia de educação, didática, filosofia educacional, filosofia do estudo, metodologia filosófica para aplicar em sala de aula. Essas são as implicações porque é uma licenciatura, é a forma onde você parece ser professor. Mas, se você querer aprofundar mais na área da filosofia, você vai ter que buscar uma pós-graduação, um bacharel, bacharel na área, para que assim você foque mais naquela área específica que você deseja estudar. Existem vários outros cursos que estão em AD, se não me engano, ciência social, filosofia, história, administração também, eu acho que também está em AD. A internet disponibilizou muita coisa para a gente, muita coisa gratificante, muita coisa que ajuda o nosso desenvolvimento intelectual. e é gostoso estudar EAD, eu gosto, mas, depois de estudar EAD, eu penso em fazer uma faculdade presencial. Pelo menos, para eu ter contato mais com uma faculdade mais física. Ah, isso aí é só. Fica com Deus. Se tiver alguma dúvida, coloque nos comentários aí abaixo. Tchau, tchau.